Olá pessoal, seja bem-vindo no meu canal, no vídeo de hoje a gente está no projeto Afachado e a gente vai mostrar lá já depois que a gente desformou, para vocês verem como foi que ficou o resultado então vamos conferir após a viheta Você está visitando o canal Cacá Pedreiro, direto de Monte Santo na Bahia Veja, aprenda e faça, se inscreva e compartilhe Ao top de 3 segundos, você terá o melhor conhecimento na área da construção civil A gente gastou 4 dias fazendo essa laje todo o processo de escoramento, escolha de tábua, tudo certinho, tudo bonitinho para a gente ter esse resultado que a gente teve a laje toda alinhada, toda em nível para quando a gente fazer o reboco, não ter trabalho nenhum, não ter diferença Como é que vai ser esse beral aqui, tanto da entrada da garagem como aqui da entrada da casa ele vai ficar 30 centímetros da mesma grossura dos pilares aqui que a gente fez, tanto desse lado como desse outro lado aqui então a gente vai vir com a parede ali, que já está em nível e a gente vai fazer aqui, quando a gente finalizar livre com a laje ele vai ficar 30 centímetros da mesma grossura tanto aqui como lá na entrada da garagem e aqui na entrada da garagem a gente deixou 3 lâmpadas para clarear bem na entrada e aqui na entrada da casa a gente deixou uma dividiu o meio aqui só uma já está bom para clarear a entrada você que perdeu o vídeo, tem um vídeo aí no canal, só você assistir e aqui a gente também dividiu, tudo bonitinho para a gente deixar aqui aqui também a gente vai fazer a parede quando finalizar a gente vai estar mostrando aí para vocês aqui na parte de dentro, o beral também a gente deixou com 30 a gente colocou uma tábua de 30 para a mesma grossura do lado de fora que é 30 e aqui 30 para proteger o portão para quando chover não ficar batendo água da chuva no portão e futuramente o portão não enferrujar então tem que pensar tudo nisso então a gente deixou passando do portão é uma laje aí maciça ficou só no concreto só teve essas virgas que a gente colocou aqui uma de um lado, uma do outro mas no meio também ficou só no concreto a gente fez a ferragem é só você conferir aí que o vídeo já está disponível aqui no canal para você estar assistindo então pessoal só foi um vídeo rápido para a gente mostrar aí para vocês como foi que ficou a laje aí que vocês vinham muito pedindo aí para a gente mostrar e a gente vai mostrar mais aí no próximo vídeo para você então não perca o próximo vídeo fique todos com Deus que Deus abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo se Deus quiser esse vídeo foi patrocinado por Trai Leves soluções para sua construção seca tudo em permeabilização para sua obra este vídeo foi produzido pela produtora de vídeos Cacá Pedreiro Tchau 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 Tchau